Você não foi importante Você foi bem muito mais pra mim Meu passado no presente E o futuro que eu quis sempre ter As pessoas não percebem O valor que você tem pra mim Falam que eu sou mais um louco Acham graça sem compreender Paro pra pensar Fico sem saber Chego a acreditar Que o errado sou eu Tento lhe esquecer Sem você viver Sofro muito mais Pois minha vida é você Não importa o que os outros vão pensar Vou brigar com o mundo Mas vou ter você Fale quem quiser Podem condenar Mas é bem melhor Do que viver assim Minha vida sem você Não tem razão Morro a cada dia sem você aqui Fale quem quiser Fale quem quiser Podem condenar Vou brigar com o mundo Mas vou ter você Não importa o que os outros vão pensar Vou brigar com o mundo Vou brigar com o mundo Vou brigar com o mundo Mas vou ter você Fale quem quiser Podem condenar Mas é bem melhor Mas é bem melhor Do que viver assim Minha vida sem você Não tem razão Morro a cada dia sem você aqui Fale quem quiser Fale quem quiser Podem condenar Vou brigar com o mundo Mas vou ter você É isso aí gente Esse foi o vídeo do canal De Geandro I De Geandro I